Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos em nosso canal. O nome do nosso canal é Silva Newton, porque a gente pegou um pouco do meu nome e um pouco do nome do meu marido. Aí ficou Silva Newton, meu nome é Silva e o dele é Hilton. Aí ficou assim, Silva Newton. A gente mora num sítio em Minas Gerais e aqui tá chovendo muito, mas muito mesmo. E não tá tendo jeito de fazer nada no sítio. E tá tudo sujo, o mato lá vai tampar na casa quase inteira e o trem tá doido. E agora meu marido tá ali capinando as abóbras, vou mostrar pra vocês lá. Aí. Chegamos. Olha aí como é que tá as abóbras, tudo no mato. Ó. Oi. Oi. É gente, a gente tá aqui, meu mãe e minha esposa, né? Ela tá me mostrando aqui a batalha que é pra gente ter um pouquinho de fartura no sítio. Tô aqui tentando tirar praga no meio das abóbras, porque não tem como capinar por conta da chuva, é muita chuva. Aproveitando um estiagem, uma araginha que deu, pra gente tá dando pelo menos abafar um pouco do mato aqui pra abóbras sair, porque não tem jeito. Você não falou boa tarde pro pessoal? Fala aí. E aproveitando, né gente, eu esqueci. Uma boa tarde pra todos. Sejam bem-vindos no canal. Peço pra vocês inscreverem, deixar o like, ajudar pra que o canal possa crescer. A gente tá iniciando agora. E na verdade a gente tá tentando, né, porque não sei, criamos canal, mas a gente não sabe nada da internet até hoje e a gente tá começando a aprender. Ali é o meu galinheiro, ó. Tem uma casinha ali, só que a gente vai desmanchar aquela casinha que vocês estão vendo ali. Ela já tá caindo também. Eu vou desmanchar ela e fazer outra casinha. Ali é que é viver. Eu dei o pôr os pintinhos, porque aqui tem muito gavião. Se eu deixar eles de fora, deixar junto as galinhas de fora, aí os gavião pegam tudo. Aí não sobra um. Aqui pra baixo do galinha tem uma árvore grande, grossa mesmo. Ó. Tão vendo? Gente, olha o tanto de anjos que tem em roda de casa. Olha isso. Olha isso. Olha. Tudo árvore grande, alta. Olha. Como é que tá? Muita árvore. Olha. Tá vendo? Tão de anjos que virou mata de anjos que virou mata de anjos. Tem umas teias aqui. Cesteia, eu pretendo fazer uma área em volta da minha casa. Não sei se eu vou dar conta, porque o dinheiro tá meio curto. Só Deus é que sabe. Mas Deus vai me ajudar. Olha como é que tá. Ó. Aqui é a entrada da minha casa. E ali é uma cocheira que a gente tem ali. E aí tem umas árvores de flor aqui. E aí tem umas árvores de flor aqui. Ó. Como é que tá esse pezinho de flor aqui. Tá bonitinho. Esse mato que eu tô mostrando aí pra baixo da cocheira aí, ela é uma grota. Suja. O mato é árvore grande. Então em roda da minha casa é cheio de mato e de mato grande, árvore. E essa é a minha casa. Gente, espero que você esteja gostando do vídeo. E dá o like. Inscreva no canal. E compartilha esse vídeo, viu? Me ajuda aí. Tchau. Gente, é a primeira vez que a gente tá filmando. A gente não tem grandes experiências. Eu espero que gostaram do vídeo. Se gostaram, deixa seu like. Inscreva. Ajuda o canal. Que a gente vai ficar muito grato. Então até o próximo vídeo. E bye bye. Tchau. Fica com Deus.